Já estamos de volta. Isso é rápido como coice de porco. Vamos de volta. Trazendo agora, Timbre de Galo, com o Pedro Hortaça, dele com ele. Venho do orco das selvas e em deretar de economia, carrego a cruz de Lorena e a legenda viva e plena da República Guarani. Rio Grande, perda todo, bato, bato de cavalo. Quem não viveu esse tempo e esse tempo cantando, eu canto porque me agrada este meu timbre de galo. É verdade que alguns dizem que os tempos hoje são outros que o campo é quase a cidade. E se de paz esta vruta, já se espor a silenciar eu na carne morta dos fultos. Todo mundo diz o que pensa e se aprende de infância, mas nunca esquece o horário. que as cidades de importância se ergueram dos alicerces, dos portis e das distâncias. Não esqueça de outra parte para honrar a descendência que é tudo aquilo que muda, muda só nas aparências. E até com bronze de praça, vida é a raiz da querência. Eu nasci no Teu Fernandes, ou andei muito depressa, dei outra casa em Tamera, fiquei devendo promessa. Mas se eu pudesse eu voltava pra onde o Rio Grande começa. E se me chama de grosso, nem me bate a passarinha, argila do mundo novo não tem. E a mestra da minha salvava casco de touro com água de carquitinha. E se me chama de grosso, nem me bate a passarinha. E se me chama de grosso, nem me bate a passarinha. E se me chama de grosso, nem me bate a passarinho. E se me chama de grosso, nem me bate a passarinho. E se me chama de grosso e não me corre a passarinha, Bom, eu quero ouvi-lo A respeito Verdadeiramente Da tua atividade Eu sei que tu tens viajado muito Alemanha, Canadá, América Enfim, por aí tudo Além de ter Na tua casa Uma espécie de atender Musicado Onde você dá aula, recebe os amigos E lá como fraternidade Eu já tive a oportunidade de ir lá Ficar em Sapiranga Isso mesmo Depois tu dá o endereço direitinho E me fala sobre essas tuas viagens E a tua atividade Pois é, isso tudo começou As viagens começaram em 1989 Como tínhamos falado anteriormente A primeira viagem E dali surgiu as outras Pois é, mas aqui tem uma raiz Que tu não falou ainda E que eu preciso lembrar Do advém do projeto Rondon Ah, sim Pois é, foi uma coisa muito incrível Porque eu Durante o período de segundo grau Fiz científico Onde todos os meus colegas Foram para medicina Odontologia E coisa nada E eu fui para a música Eu sou filho de colonos Nasci na colônia Para fazer música Era uma coisa Em 1968 69 Era uma coisa O que ele vai fazer com música Pois em 72 eu estava formado E aí O projeto Rondon Tinha aquele 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 intercâmbio Onde os Os médicos Os odontólogos Iam para todo aquele lugar Para fazer o serviço social Era uma forma de serviço social E aí foi criado Um projeto Folclórico Para integração nacional Pela cultura nativa Um grupo do norte Viria para cá E um Bom Dentro desse grupo Eu tinha feito Acabado de De fazer um curso Internacional latino-americano Em Piriápolis Sobre música contemporânea E aí voltei para casa De repente Chega lá Uma pessoa Do projeto Rondon Me convidando Olha O gaiteiro É você Não pode mais Continuar no projeto E daqui a duas semanas Estamos viajando Para o nordeste Então me integrei Nesse grupo E a partir de então Fizemos sete viagens 285 dias viajando Por todo o Brasil Todos os teatros ali Tivemos a oportunidade De tocar em todos os teatros No Brasil Menos Fernando Noronha É lógico E em um determinado momento Quando eu comecei Nós tínhamos só Um grupo de 12 pessoas Dançarinos E tem gente que declamava E ali Eu disse para o Que eu entrei E o coordenador Quando saia um Porque os universitários Eram mutantes Vamos escolher gente Que canta E depois ali Foi fazendo a seleção Foi ali que surgiu O caveirá O caveirá É Então ali dentro Por motivos políticos Em homenagem ao Cerro do caveirá Lá em Rosário Exatamente Em homenagem ao Cerro do caveirá Mas assim ó Houve um momento Que o grupo Todo pediu demissão A subintendência Nacional de Brasília Porque nós estávamos Sendo usados Durante a ditadura E nós não nos contentávamos Bom Mas os cinco Decidiram Mas nós não vamos parar E aí damos um nome Para o grupo Grupo Caveirá Grupo Caveirá Quer uma música Do grupo Caveirá Eu quero ouvi-lo Então Tem uma música Que é Canto e Lamento De um velho Semeador De Luiz Coronel Que o Caveirá Gravou Que A semente Dos meus dias Espalhei Por este chão Cumpri Como vivente Mas não vi A plantação Com o remendo Da esperança Remendei A minha vida Mas um dia A vida cansa De ser rasgada E ser cida Mas um dia A vida cansa De ser rasgada E ser cida Ganhou O véu De sementes Minha mulher No labor Amando Me plantei Nela Nasceu Um novo Semeador Abrindo Sucos Na terra Sementes Sementes Lancei A exo Esta terra Está pedindo Que agora Eu plante A mim Mesmo Esta terra Está pedindo Que agora Eu plante A mim Mesmo Esta semente Surgiu O meu Rio Grande Querido Garboso Garrão Torcido Num eterno Desafio Que tem Divisa Num rio Com a velha Cisplatina O sorriso De alguma China Que cruzou Pelo meu pago Com carinho E com afago Me deixou Este desafio De fazer Verso Na hora De cantar De improviso Transformar Num paraíso O mate Que sirvo Agora E ouvindo Tinir De espora Da cozinha Para o galpão Ouço O próprio Coração Nesta guitarra Ovoeira Que me traz Lá da fronteira Um cheiro bom De galpão Mas então Muito bonito Vamos ver Na inspiração Do galpão Músicas A gente Falava sobre folclore De vez em quando A gente foca Só Rio Grande do Sul Mas depois Podemos fazer Fazer uma viagem Mas do Rio Grande do Sul Por exemplo A valsa É o que mais Se incorporou Assim E o Nosso amigo Leonardo Tem uma música Que é o Bem conhecida Ela tem Uma influência Bem germânica Eu quero andar Nas coxilhas Sentindo as flechilhas Das ervas do chão Ter os pés Aoseteados de campo Ficar mais trigueiro No sol de verão Fazer versos Cantando as belezas Desta natureza Sem par E mostrar Para quem quiser Ver um lugar Para viver Sem chorar E mostrar Para quem quiser Ver um lugar Para viver Sem chorar É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul Terra e cor Onde tudo Que se planta Cresce O que mais floresce É o amor É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul Terra e cor Onde tudo Que se planta Cresce O que mais Folesce É o amor Onde tudo Que se planta Cresce O que mais floresce É o amor Eu quero me banhar Nas fontes De olhar Horizonte Com Deus E sentir Que as cantigas Nativas Continuam vivas Para os filhos Meus Quero os campos Florindo as crianças Correndo felizes A cantar E mostrar Para quem quiser Ver um lugar Para viver Sem chorar E mostrar Para quem quiser Ver um lugar Para viver Sem chorar É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul Terra e cor Onde tudo Que se planta Cresce O que mais Floresce É o amor Que se planta Rio Grande do Sul Sonne und Sterne Im Süden Dort wird alles Wachsen Was du ausest Mer noch die Liebe Ihre Blüten Dort wird alles Wachsen Was du ausest Mer noch die Liebe Ihre Blüten Aí está Vamos para mais Um intervalo E voltamos Logo em seguida Amor Studio Letfe Ver Visit Obrigado.